Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson. E se você quer fazer parte de um grupo vencedor para concurso, essa é a sua oportunidade de fazer o curso do método de aprovação e treinar comigo pessoalmente para ser aprovado mais rápido. Tem um link aqui em cima e um link aqui embaixo, porque as inscrições estão oficialmente abertas e você pode disputar uma dessas vagas que são bem limitadas para ingressar no método de aprovação comigo. Vários alunos que conseguiram entrar foram aprovados em diversos concursos de defensor, procurador, analista, técnico, agente, oficial de justiça. Vários concursos e também grandes nomes apoiam essa causa do método de aprovação, como o professor Luiz Flávio Gomes, o professor Márcio Cavalcante do Dizio Direito, o professor Fabiano Mello, que foi diretor da rede LFG. Então você pode disputar uma das vagas a partir de agora. O link está aqui em cima ou aqui embaixo. Clique e se inscreva. Um abraço e eu te vejo dentro do curso.